Quando mais a gente ama, mais quem nos acompanha pode nos ferir. Porque as palavras têm peso dois, os gestos têm peso dois. Ah, então o amor é uma fragilidade que só cresce. É uma fragilidade que se agiganta. No amor é só vidro. Por isso que a relação linda, bonita, emocionante, comovente, pode acabar a qualquer momento. Porque olha a facilidade que temos para sermos ofendidos. Quando mais amamos, mais podemos nos ofender por qualquer coisa. Quanto maior a armadura, mais frágil é o ser que a habita. Padre Fábio de Mello. É isso. Quando estamos juntos, amando, não tem mais armadura. É só pele. E talvez seja só osso. Bem-vindo à Máquina. A inveja é uma M. Cuidado. Na hora que tu começa com a meledicência, com a fofoca. Pense duas vezes, três vezes, antes de falar mal de alguém. A inveja não vai trazer alívio. Não vai te trazer nenhuma recompensa. E ainda vai voltar contra ti. A inveja é amor reprimido. É admiração engasgada. Não tem motivo para tê-la. Só se pretende mergulhar no pântano com ela. Thelma? Thelma Guedes? Thelma? Uau! Onde tu estava? Que a máquina te capturou. Eu estava meditando. E a tua meditação realmente é profunda. Pois é, Caí, justamente a minha máquina. Nem parece carioca meditando tão profundamente assim. Preconceito. Primeiro preconceito do programa e eu mal comecei. Na verdade, essa coisa da meditação é uma tentativa. É uma tentativa. É uma tentativa. Continua sempre carioca. Continua, continuo. Assim, meu interior nunca vai deixar de ser carioca. Formado em letras, fez mestrado, fez um estudo sobre a Pagu, a tua paixão. Roteirista da televisão, novela. Agradecer a Rede Globo por você estar aqui. É poeta. Publicou Atrás do Osso. Eu queria já puxar pelo Atrás do Osso. A poesia é esse mosquito que parece tão indefeso, mas faz um grande estrago. A poesia, a poesia, a poesia, pode até ser o mosquito que toca a gente, mas é que transforma a gente e que salva a gente. Para mim, a poesia, a palavra, eu sou contista também, a palavra que me salva da minha loucura interior, das minhas indagações. Tu te acha muito louca? Olha, eu sou uma louca controlada e sem remédio, que é ótimo, né? Acho que meu remédio é a poesia, porque ela me dá um equilíbrio, ela põe para fora, ela me expressa no mundo. Mas qual que é a tua extravagância para te achar louca? Ai, eu não sei. Primeiro, eu gosto de tudo que é torto, tudo que... Por exemplo, eu tenho um poema que eu gosto muito, que se chama Ilhúmbria, que é uma mulher que procura o homem da vida dela e ela procura nos becos, nos postes mijados, nos... E ela, esse homem, é o cara que não é vencedor. E aí, quando ela descobre esse homem, ela descobre o perfume da humanidade, entendeu? Então, acho que eu sou essa pessoa que, por exemplo, meus cachorrinhos, só os vira-latas têm chance na minha vida. Eu escolho sempre o mais fraquinho. Eu não me enquadro muito, eu não consigo me enquadrar, até tento, me esforço, consigo... Tu se sente torta? É, eu me sinto... Eu sinto que eu não me enquadro nas coisas que esperam de mim. Por exemplo, como autora da Globo, não me sinto aquela figura que espero, às vezes, de mim. Mas tu usa o conto, a poesia, como uma espécie de contraponto ao teu trabalho de roteirista, de novela? Não é contraponto... É um contraponto, mas não que eu procuro isso. Eu acho que... Porque eu nasci poeta, desde criança eu escrevo poesia, aí eu, por, assim, decorrência disso, fui tentar escrever conto, meus contos são poesias maiores, né? Sim, uma prosa poética. Exatamente, com um pouquinho de narrativa e tal. Mas aí eu me descobri roteirista, nunca imaginei ser roteirista nem novela, foi uma coisa que aconteceu por acaso. Tem uma diferença entre roteirista e autora de novela, até autora de novela, né? Sou autora de novela. Porque roteirista pode ser um colaborador. Isso, eu fui colaboradora durante muito tempo, escrevi pra Humor, pra Turma do Didi, foi muito bacana, assim, pra Angélica, fiz muita coisa até ser colaboradora e depois passei a ser autora, né? Mas, assim, surgiu muito por acaso, nunca imaginei escrever na televisão, mas eu tinha uma cultura da televisão, tem uma coisa que eu sou uma pessoa muito intensa, muito apaixonada, muito intensa, e isso é bom pra quem escreve novela. Sim, porque tu gosta do prazo, tu gosta da pressão, tu gosta da... E eu gosto também de escrever, na forma também, eu gosto de escrever coisas mais, sabe, na televisão, eu coloco um outro lado, o meu lado apaixonado, sabe, que se rasga e diz que eu te amo. É teu lado mais vando? Isso, eu tenho um lado, eu sou bem... Tu chega a ser brega? Olha... Confesso que às vezes eu sou assim. Porque é tão bom ser brega, sem censura. É bom, sem censura. Então, eu me deixo ir, eu acho que às vezes, eu acho que alguns colegas meus me acham um pouco brega. Vamos puxar a alavanca, Thelma? Vamos. Ai, meu Deus. Sem medo, sem medo, tá tudo bem. Romantismo, estamos falando disso. Olha, pronto, é isso. Ai, eu adoro, eu sou. Como que tu se alimenta, porque tu precisa escrever muito na novela. Como que tu alimenta teu imaginário? Não dá pra ficar trancada em casa que não vem nada. O que que tu faz? Tu faz uma espécie de saída de campo? É assim, naturalmente. Eu ando na rua, eu não dirijo, porque eu descobri que eu sou a pior motorista do mundo. Eu batia em carro parado. Fiz isso muitas vezes. Deixava bilhetinho, sabe? Eu não aguentava mais deixar de bilhetinho. Olha, o meu telefone, por favor. E tal. E gastava muito com o mecânico, não do carro dos outros. Então, eu ando muito. Eu gosto de andar de metrô. Eu gosto de andar, adoro, sabe? Andar na Paulista e ver as pessoas, ouvir conversa. Ficar em uma padaria, sentar e ficar ouvindo as pessoas. Tomar um café, ficar ouvindo as pessoas. Guardem esse rosto. Se esse rosto estiver ao seu lado, numa padaria, ela está escutando toda a conversa de vocês. Guarde bem. Procurada. Eu tenho saudade, inclusive, dessa coisa... Eu sinto falta dessa coisa menor, sabe? Eu não gosto tanto que hoje... Mas tu nunca foi do interior? Não, não fui do interior, não. Mas eu tenho uma coisa muito forte. No Rio de Janeiro mesmo, sou de Vila Isabel. Então, eu sou... E depois fui morar no Engenho de Dentro, que é depois do Meia. Então, essa coisa de bairro mesmo, né? Nossa, eu era um moleque. Soltava pipa na rua, sabe? Subia telhado, andava de bicicleta o dia inteiro. Um menino. Eu era. Aquele tomboy, né? Que chamam assim. Uma menina que tem... Adorava isso. Mas tu não é filha única? Não, tem uma irmã mais velha que, claro, né? Sempre assim, quando tem duas, uma é oposto da outra. Ela sempre foi comportadinha e tal. E eu sempre meio capetinha, assim. A caçula, né? Tinha... Mal tratava ela sendo menino da família? A gente brigava muito. E ela era maior, né? Quatro anos mais velha. Então, ela vai estar assistindo isso. Mas ela era mais forte do que eu. E aí, tu usava algum recurso? Claro. Eu deixava a unha crescer e era dente... Dente... Ai, que vergonha. Eu nunca falei isso pra ninguém. E aí, fincava a unha? Fincava. Eu lembro, uma vez, ela foi viajar pro Rio Grande do Sul. Umas férias com os tios nossos. E ela, assim, era toda alanhada. E depois de cada briga, acho que a gente botava toda a emoção pra fora, a gente ficava as melhores irmãs do mundo, sabe? Ai, perdão! É uma relação bipolar. Total. É, até hoje, eu acho. Até hoje. Grandes momentos de euforia e momentos de depressão. É, de grande amor. É que é um grande amor, eu acho que é assim, né? Nós somos... Eu sou muito intensa. Mas o teu subúrbio, a tua vida de subúrbio, incurável, fez com que te motivasse a escrever novela? Tem uma grande influência, porque eu via muito, né? Quer dizer, era a janela que eu tinha, né? O mundo entrava pelos livros, os raros livros que chegavam em casa, né? Tinha muito livro, mas era aquela coisa romântica também, né? Sabrina, aquela folhetinha? Não era Sabrina, não. Tinha seleções. Minha mãe tinha coleção de 59 a 70 e tantos. Tinha Tesouro da Juventude. Então, eu lia os clássicos pelo Tesouro da Juventude. E eu lia muito. Era um rato de... Lia, lia, lia. Ia pra rua. Eu era bem... Você vê como eu sou bipolar, assim, nesse sentido, né? E via muita televisão. Então, Regina Duarte, na minha ídala... O que só eu vejo? Você vê, Thelma. O que eu vejo? Olha... Por que é tão importante o Drácula, de Bram Stoker? Olha, você sabe... O Drácula... Esse filme... O livro eu já tinha lido, gostava muito. Mas esse filme... Durante muito tempo eu chegava em casa... Do trabalho, né? Eu não trabalhava ainda no que eu gostava. Já fui secretária, eu fiz de tudo. Então, eu chegava tensa. O que eu fazia? Pegava no vídeo. Ainda era, né? Videozinho, botava e ficava vendo. Eu vi, assim... Eu vi umas... Sei lá, 10 mil vezes isso aí. Mas qual foi a tua fixação? Então, é uma fixação porque aí tem tudo o que eu gosto. Eu adoro. Eu sou muito romântica, né? Eu sou muito intensa. Eu adoro fantasia. Adoro vampiro. Acho, assim, uma metáfora que pega em mim, total. E os atores são maravilhosos. E eu adoro essa coisa de amar o que... Sabe? É a Bela e a Fera. Adoro essa. Pra mim, acho que é a fábula... O conto de fadas que eu mais gosto. Tu sofreu muito... Sendo um menino na tua infância... Tu sofreu essa transformação da imagem na escola? Tu foi maltratada pra gostar tanto do torto, assim? Não. Eu fui muito bem tratada. Eu era amada na minha escola. Eu era aquela garota super... Eu só não era a primeira aluna da sala. Porque a primeira tinha que assistir a bandeira, sabe? Segurar a bandeira toda segunda-feira. Que era aquela época, né? Que você... Tocava o hino antes de começar a aula. E depois ia pra missa, sabe? E eu achava aquilo um mico, né? Todo mundo queria e tal. Então eu sempre tentava ser a segunda aluna pra não ser a primeira. Ou seja, tu tirava um ponto teu pra não passar por isso. E eu adorava essa coisa, sabe? Eu era... Sempre fui, até na faculdade. Uma ponte entre a turma do Fundão e a primeira. Os caras do... Talvez porque eu era da perifa, né? Da periferia. E o pessoal da Zona Sul, que no Rio tem muito essa divisão, Zona Sul. Eu tava sempre no meio. Eu era realmente muito popular. Não tinha esse problema. Eu não sei de onde veio. Até eu faço análise pra tentar entender isso. Mas tu gosta de ter controle da realidade, por exemplo. Ah, isso eu gosto. Se tu vai tirar um ponto teu pra não ser a primeira, tu tá mandando no jogo. E quando isso fracassa? Quando tu perde o controle? Quando tu perdeu o controle da tua vida? Ah, eu perdi algumas vezes, né? Porque assim, eu, por exemplo, não ter filho pra mim foi... Porque eu achava... Tudo vai dar certo na minha vida. E eu vou ter filho e tal. E fui adiando esse negócio. Porque, bom, eu tive um casamento... O primeiro casamento foi bem difícil, bem complicado, né? Sofri bastante. E eu casei com 19 anos, né? Tinha uma necessidade de sair. E aí essa coisa... Fui adiando, né? E quando eu comecei a tentar e que não vinha... Aí é legal também, né? Porque aí você leva essa, né? Tu tentou quanto tempo? Olha, dos... Ai, foi bastante. Uns 4, 5 anos tentando. E aí quando eu vi que o negócio era... Mas o que houve? Ah, é um negócio mesmo de infertilidade. Problema meu mesmo. Que hoje até uma médica... Mas ninguém descobriu o que era. E hoje uma médica até acha que tem uma coisa a ver com o meu fígado. Porque a progesterona não chegava na hora. E pra ti foi muito difícil isso? Foi. Chorei. Admiti. Fiz um... Nossa, sofri. É teu grande sonho a maternidade? Não é mais. Porque eu me realizei de outra maneira. Era, era. Porque, na verdade, o grande sonho acaba sendo aquele que você não consegue realizar, né? Que fica aquela coisa... Ah, se fosse... E às vezes eu penso que eu não sei se eu seria uma mãe muito legal ou não. Porque eu sou muito liberal, né? Então... É... Eu não sei dar limite. Não sei. Mas... Tu não é mãe dos teus textos? Ah, sim. Não. Essa maternidade tá tudo lindo. E também não tem que ficar compensando uma maternidade com a outra. Esquece o que eu disse. É, né? É, porque... Eu sou mãe de Santa Cruz. A gente costuma fazer isso como... Como se tu fosse menor, não sendo mãe. É, eu me achava. Não, é menor. É um erro que a gente faz. A terapia é menos do mundo. Você tentasse se desculpar com uma outra realidade que não tem nada a ver. Eu ficava muito me desculpando pros outros. Explicando, olha, eu tentei, mas eu não... Como se também se fosse uma escolha, fosse um problema. Porque conheço um monte de pessoas que escolhem. Mulheres que escolhem não ter, né? E... Ou homens. Pra mulher é mais complicado. Você não... Ainda é. Mas tá mudando. Que bom, né? A gente tá mudando, né? Ficando essa coisa... É assim... Quando você vai casar? Quando você vai ter filho, né? Quando... Vamos puxar a alavanca juntos? Vamos. Vem, vou te ajudar. Eu lavei. Na, 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 na. Que isso? Dia da marmota. Que isso, gente? Qual o dia que tu repetiria a vida inteira, infinitamente? Será que eu posso falar? Pode. A ideia é essa? Não, mas é porque é o dia, assim... Eu sou muito apaixonada, né? Então, o dia que eu... Aquele dia, né? Que você fala pro... Pro cara que você... Esse cara com quem eu estou até hoje, né? Que você tá... Porque eu sempre fui assim. Eu fui a mulher que ia atrás. Falava assim, olha, eu sou apaixonada. Não aguento mais. Não consigo respirar sem você, né? E que ele falou, eu me sinto da mesma maneira. E aí, a gente foi pra casa dele e passou o dia... Eu repetiria, ficaria naquele dia fazendo, sabe? Trepando. Isso, isso. Ficaria... Transando. Transando. Fazendo amor. Fazendo... Eu, assim... Porque a coisa mais bacana, eu acho, que eu acho que mais, pra mim, é quando você... A paixão e sexo juntam, né? Porque uma coisa é você ter... É uma fúria, né? É uma fúria. Você ter zão em uma pessoa e tal. É você ter... Se apaixonar e... Ou gostar muito de uma pessoa. Amor, aquele amor, né? Agora, conduz. Imagina que tu tá escrevendo uma novela, tu tá dependendo da audiência. Nem tanto da crítica, talvez. Mas da audiência, sim. Sim. E tu pode mudar todo o percurso. Isso é ótimo. Tu acha ótimo? Acho maravilhoso. E eu acho que a grande graça de escrever novela é você pulsar junto, sabe? Mas o que que tu faz? Na medida que tu tá escrevendo novela, tu tá consultando Twitter... Ah, direto. ...Face, tudo? Direto, direto. Eu sou mais Face, mas na época de novela eu sou bastante twitteira. Tanto que o pessoal do Twitter fica assim, ah, tem uma Guedes não aparece mais e tal. Ela fica no Face só, mas é porque eu sou na hora da novela. Eu gosto de sentir, eu gosto de sair muito na rua, eu dou um jeito, porque ninguém me... Eu espero que ninguém... Eu não gosto de ficar muito famosa porque eu quero ouvir as pessoas, de verdade, sabe? Tu gosta de ser uma... É... Tipo, maraponga. Maraponga não, vai. Maraponga. É, mas mais ou menos isso, assim, né? Uma borboletinha ali, sacando, uma mosquinha. E tu não fica chateada com... Porque novela é uma espécie de bíblia do telespectador. E eles sabem tudo, já leram... Ou seja, vai ditar regras, modas, tendências, versões... Ou seja, aquela personagem que tá usando aquela tal roupa, alguém vai querer usar e assim por diante. Isso não te... Isso me apavora, isso eu não gosto muito, não. Te atrapalha ter tanto poder, ter esse controle remoto de Deus. Mas tem um negócio que é bacana. Que eu acho que as pessoas que se equivocam, se acham que é só de um lado pro outro. Porque há uma troca, entendeu? Tanto que eles têm muito mais poder que a gente. Porque quando eles não gostam e rejeitam, ferrou, amigo. Então tem medo de ser demitida? Ser demitida? Na medida que você tá fazendo uma novela que não tá agradando. Ah, não. Porque, assim, a vida é maior, né? Assim, eu adoro meu trabalho, adoro onde eu trabalho. Porque você sonha um negócio e tá na tela. É muito legal isso, né? Essa possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a vida é maior. Então, e eu me atiro mesmo, né? Mas não é fácil. Tu torna as coisas fáceis. Mas não é fácil. Mas tem que fazer de conta que eu amo. Tem gente que quer colocar música na tua novela. Ah, eu fujo de todos. Tem gente que quer colocar roupa. Tem gente que quer colocar livro. Olha, eu fujo de todos. É o ímã de desastres. Mas eu fujo de todos eles muito amorosamente. O que foi? A primeira vista. Primeira vista? A primeira vista. Qual que foi a tua paixão à primeira vista? Pode ser uma cidade. Pode ser um livro. Um filme. Um animal. Uma religião. O que tu quiser. É. Muitas. Muitas coisas. Mas, assim, o que eu lembro que pra Mudou a Minha Vida foi ler um conto. Um forte isso, hein? Tu tá falando mudou a tua vida. Mudou a minha vida. Mudou mesmo. É um livro. Um conto da Clarice Lispector. Chamado Legião Estrangeira. Que é a história de, na verdade, a morte de um pinto, né? E eu chorava. E eu tinha 14 anos. Eu chorava. E minha mãe chegou. E que você tá chorando tanto? Que o pinto morreu. E eu não entendi nada, na verdade. Porque ela tava falando do amor, né? Que quando você ama, às vezes você pode destruir. Hoje eu sei disso. Na época eu não tinha entendido, mas eu senti em algum lugar dentro. Bem lá dentro. E aí eu pensei, puxa... Sabe, eu chorava, eu sacava. Porque eu descobri que era aquilo que eu queria fazer com as pessoas. Tocar nesse botãozinho. Que... E é uma linda metáfora mesmo. Porque não é que a gente entra numa relação. A gente, todo mundo, é todo mundo mesmo. Precisa destruir a relação pra saber como funciona. É. Não há amor sem separação hoje. É verdade. Ai. Mas é verdade. É isso aí. Porque parece que tu tem que ter esse atento. Tu tem que ver se a pessoa é capaz de voltar Pra saber se é amor ou não. É. Mas às vezes morre, né? O pinto morre. É. E às vezes você se sente até destruindo, não só a relação, Mas um pouco, um pedaço daquela pessoa. Aquela pessoa... Mas, quer dizer, a gente... Essa coisa dos achar que eu tenho esse poder. Mas, na verdade, né? Nessa relação dos dois, às vezes... Isso também, às vezes, morre alguma coisa dentro de você. Por causa de uma relação, né? Mas é... Mas é que... É a vida, né? Se eu tivesse que fazer uma coxa de retalhos da tua vida, O que que tu colocaria de cenas mais importantes que aconteceu? Que aconteceram? Da minha vida? De cenas? Ai, tem... Se eu tivesse uma coxa pra dar pra alguém. Tá. Então, uma coxa... Bom, seriam todas as minhas primeiras vezes. Todas as primeiras vezes. Todas as primeiras vezes. De tudo. Todas as coisas boas, tá? Porque pra dar pros outros, essa coxa tinha que ser as primeiras vezes todas, né? A primeira transa... Bom, o primeiro beijo. Ai, que lindo. O primeiro beijo. A primeira transa, o primeiro texto. Primeira poesia. Primeira leitura. O primeiro autor por quem eu me apaixonei, que foi o Monteiro Lobato. O primeiro personagem, que foi a Emília. O primeiro galã, que foi o Claudio Maso, porque eu me apaixonei. A primeira mocinha. Ai, eu ia botar essas coisas cafonas, né? O primeiro cachorra... A minha primeira cachorrinha que eu tive. Qual o nome dela? Era a primeira... Era a Shakti. Eu fazia sânscrito, tá? Então... Era bem yoguim, sânscrito e tal. Era a Shakti. É... Tu colocaria nessa colcha de retalhos, sendo vó de si mesma, todas as primeiras vezes da tua vida. Isso. Grande colcha. E aquecer e excitar muita gente. Que bom que eu... A máquina sempre querendo interromper a emoção. Ah, não. Contagem regressiva. A máquina vai se desligar. Telma, teu recado final. Muito obrigado. A rapadura é dura, mas pode amolecer se você esquentar ela. Certo. Cuidado pra não queimar a boca. É, não, mas esquenta morninha, né? Legal, mas tem que esquentar. A vida tem que esquentar. Legal, mas pode. Legal, legal. Legal, legal. Legal, legal. Tchau, tchau.